Imagina se de repente, ninguém percebesse que você existisse. Bom, eu aproveitaria essa oportunidade para fazer umas maluquices. É exatamente isso que acontece com Nick, um jovem estudante prestes a se formar do ensino médio, mas que fica repentinamente invisível. Ele aproveita para aprontar várias coisas e algumas delas até meio duvidosas. Antes de falar disso, temos que voltar um pouco no tempo até o dia do aniversário do nosso protagonista. Ele está desconfortavelmente ouvindo o discurso de sua mãe de Yanni. Nick decide cair fora dali, então pega um pedaço de seu bolo com as próprias mãos e entra para dentro de casa. O garoto senta em um banquinho e observa uma escopeta, apontando para seu próprio olho. Quando aperta o gatilho, ele levanta de sua cama assustado e percebemos que tudo não passava de um sonho. Ele vai tomar café da manhã com sua mãe distante, que preparou dois ovos e uma tira de bacon em forma de carinha sorridente. Ela está lendo o jornal quando Nick pergunta se já pensou no programa de redação em Londres. A mãe simplesmente diz não, pois já tem outros planos em mente para o filho e não quer que ele vá para Londres. Nick transforma a carinha sorridente de seu prato em uma expressão triste, demonstrando o quanto está desapontado com Diana. Depois do café da manhã, ele vai de bicicleta para a escola, onde o vemos fazendo uma negociação com um aluno, que pediu que Nick fizesse sua redação de francês em troca de alguns trocados. Nesse momento, uma garota aparece por trás do nosso protagonista e pergunta se ele vem para uma festa à noite. O garoto diz que está ocupado e tem algumas coisas para fazer. Pete Egan, outro estudante, é abordado no banheiro por uma gangue de adolescentes, liderada por Annie. Aparentemente, ele deve uma grana para os criminosos e eles o ameaçam com uma faca. Na aula, um menino lê seu poema. Depois que termina, a professora pede a Nick que recite o seu. Ele começa a falar e parece que toda a turma fica entediada, pois aparentemente não gostam muito dele. Quando o sinal toca, todos pegam suas coisas e vão embora. No refeitório, Pete Egan, o cara que estava sendo agredido pelos agressores, se encontra com o nosso protagonista. Os dois são bons amigos. Então, quando Nick descobre que ele estava sendo ameaçado, vai até a mesa dos valentões para quitar sua dívida. Depois de pagar, provoca Annie a chamando de perdedora. O comentário atinge a valentona e ela se levanta furiosa e ataca Nick. Os dois são levados para a sala do diretor, onde conversam francamente. Annie diz que ele não é melhor, pois faz redações e deveres de casa em troca de dinheiro. O diretor chega e a manda para casa. Depois que a garota sai, ele pergunta a Nick por que se mete com pessoas como Annie. Ela não tem ambição, enquanto ele tem um brilhante futuro pela frente. A valentona chega em casa e confronta sua madrasta por ela não ter feito o jantar para seu irmão. Seu pai chega e também briga com a mulher, apoiando sua filha de que deveria ajudar em casa, em vez de ficar o dia todo no sofá. Annie faz um sanduíche para o seu irmão Victor. Ele a pergunta se vai sair naquela noite e a valentona diz que sim, o deixando bem decepcionado, pois sabe o que sua irmã vai fazer. Na casa de Nick, Pete chega e provoca o amigo por ter levado uma surra de uma garota. Ele ainda pergunta se vai na festa, mas Nick diz que nem estará na cidade, pois viajará para Londres, onde vai se matricular no programa de roteirista, ao qual sua mãe não sabe. Annie sai com seu namorado Marcos e os dois vão até uma rua onde furtam um carro. Enquanto Marcos tenta abrir a porta, a garota encara as joias de uma loja e decide pegá-las. Annie quebra o vidro, enche a mão e corre de volta para o veículo. Marcos acelera e xinga a namorada por ter feito algo tão imprudente. A polícia os persegue, mas ele consegue escapar e se esconder. Na manhã seguinte, Annie se prepara para ir para a escola com a bolsa cheia de joias, mas Marcos tenta impedir e os dois discutem, o deixando bem furioso. Depois que ela sai, ele liga para a polícia e a denúncia. Na escola, ela esconde a bolsa no seu armário e, assim que fecha, percebe que Pete estava observando. Alguns minutos depois, a polícia aparece, vasculham seu armário e descobrem as joias furtadas. Annie é levada para a delegacia e, chegando lá, ela liga para Marcos e diz o que aconteceu. Na maior cara de pau do mundo, ele a pergunta se tem alguma ideia de quem a denunciou. Ela diz que sim e que vai cuidar disso. Após finalizar a ligação, Annie sai da delegacia determinada a se vingar daquele que ela acha que a delatou. Pete e Nick se despedem e o nosso protagonista vai para casa. Chegando lá, vemos sua mãe o esperando decepcionada. Ela descobriu sobre os planos de IR para Londres e se tornar um roteirista. Ele pede desculpas e diz que tentou falar disso, mas ela percebe que o filho estava planejando viajar há semanas, então apenas vai embora chateada. Para piorar, o garoto ia sem nem mesmo se despedir, o que a deixa ainda mais triste. Nick vai para o seu quarto e se prepara para ir embora. Ele pega um relógio caro e coloca no bolso. Pete corre desesperado, como se alguém estivesse o perseguindo. Ele é surpreendido com um soco na cara, sendo pego pelos capangas de Annie, que vieram o capturar para levá-lo até sua líder, que está furiosa achando que foi ele o delator. A valentona começa a espancá-lo com a ajuda de seus subordinados. Pete não aguenta mais a dor, então decide mentir sobre quem foi o dedo duro e diz que foi Nick. Apesar de parecer algo terrível de ser fazer com um melhor amigo, Pete fez isso na melhor das intenções, pois esperava que Nick já estivesse fora do país a essa altura. Mas infelizmente, o voo do rapaz atrasou, então ele foi para a festa dos alunos da escola. Nick está bem cabisbaixo com a briga em casa, então pergunta a sua namorada se ela quer ir para Londres, dá sua passagem e fala para ela se divertir. Aparentemente, a discussão com sua mãe o fez mudar de ideia, decidindo não viajar mais. Ele sai da festa e caminha sozinho pela rua, enquanto se diverte chutando algumas lixeiras. Um carro começa a segui-lo e o empurra para o meio do mato. Annie e seus capangas descem e começam a espancá-lo. Pete também sai e tenta explicar, mas todos estão focados em quebrar a cara do pobre rapaz. Enquanto Annie está em cima dele, podemos ver que tudo isso é bem pessoal. Quando Nick estava se recuperando, ela o acerta um chute forte no rosto, o fazendo cair sobre algumas pedras. Todos se desesperam e ficam com medo de ir para a cadeia por ter tirado a vida de alguém. Eles decidem esconder o corpo, então o jogam em um buraco e tampam com a tampa de um bueiro. Durante o processo de escondê-lo, seu relógio cai, mas ninguém percebe. Pete vê tudo isso acontecer e não faz nada, nem mesmo chama a polícia. Com um amigo desses, quem precisa de inimigo? Annie vai para a casa de Marcus e conta o que fez com o cara que acha que a delatou. Nesse momento, ele percebe que tem sangue de uma pessoa inocente em suas mãos. Marcus diz que está em liberdade condicional e não pode dar abrigo a alguém que foi preso recentemente e que acabou de ceifar uma vida. Annie fica furiosa, então quebra algumas coisas de sua casa e vai embora. No dia seguinte, ela queima as roupas que usou na noite passada para tentar esconder algumas provas. Enquanto isso, Nick acorda na floresta e caminha perfeitamente bem. Ele vai até a escola e se senta na sua mesa, mas logo percebe que ninguém consegue vê-lo. Aparentemente, o rapaz ficou invisível. Nenhum aluno consegue notar sua presença, nem mesmo sua própria namorada. Achando que o rapaz não foi na aula, todos começam a falar mal dele, o chamando de pretencioso e dizendo que ele sempre tenta parecer melhor que todo mundo. Nick acha que tudo não passa de uma pegadinha, então pega um livro e arremessa, mas logo nota que o objeto nem se moveu. Ele vai até a sala do diretor e tenta ligar para sua mãe, mas apenas consegue escutá-la falando com os detetives que estão o procurando. Nick corre para casa, mas enquanto passa pelo corredor da escola, se choca com uma garota, derrubando suas coisas no chão. Mas aparentemente, isso só aconteceu na sua cabeça. Na rua, ele é atropelado por carros, mas não se machuca e consegue sair totalmente ileso. Chegando em casa, vê detetives por toda parte fazendo de tudo para encontrá-lo. Sua mãe está completamente devastada e ele tenta acalmá-la dizendo que não está morto, mas Diana não consegue vê-lo ou ouvi-lo. Nosso protagonista caminha cabisbaixo pelas ruas lotadas, como se descobrir que a invisível fosse a pior coisa do mundo. Afinal, ruim mesmo é ficar preso 8 horas seguidas em um trabalho com um chefe que não te valoriza. Os detetives Brian e Kate investigam o caso de Nick. Os investigadores vão até a casa da garota e falam com seu pai, que diz que ela está no telhado. Brian e Kate a interrogam. Nick também está lá e descobre que ela pensou que ele havia a delatado. O rapaz fica furioso e empurra a valentona do telhado, mas novamente percebe que não consegue interferir no mundo à sua volta. Os detetives levam um grupo de busca para a floresta, onde o corpo de Nick poderia estar. Ele corre direto para a floresta e tenta fazer com que o grupo de busca encontre seu corpo, mas ninguém consegue notá-lo. Um dos cachorros farejadores parece conseguir sentir sua presença, então ele tenta usá-lo para chamar a atenção de alguém até o lugar certo. O cachorro não consegue entendê-lo, mas acha o relógio do garoto desaparecido. Embora Pete e a gangue de Annie estejam em paz, ele ainda acha que serão descobertos em breve e diz que vai contar tudo para a polícia. Annie alerta que se ele falar, também vai ser preso. Nick ouve toda a conversa. A valentona volta furtivamente para casa e começa a arrumar suas coisas para fugir. Victor acorda e pergunta se ela vai embora e nunca mais voltar, assim como sua mãe. Annie fica de coração partido com a pergunta e começa a chorar. Apesar de ser cruel às vezes, seu irmãozinho é seu ponto fraco e consegue despertar o melhor dela. Ela diz para Victor não ser como ela. Enquanto conversam, o pai chega de repente e a manda ir embora. Os dois brigam e Annie diz ao pai que se algo acontecer com Victor, ele sofrerá as consequências. Assim que sair de casa, Nick aparece e faz um discurso, dizendo que ter problemas em casa não é motivo para ser cruel com as pessoas de fora. Mas como esperado, ela não consegue ouvi-lo. A busca na floresta se intensifica. Podemos ver helicópteros, ambulâncias e várias forças de buscas. O comandante de tudo isso avisa que se Nick ainda estiver vivo, ele não tem muito tempo. O filme nos mostra o corpo do garoto, que realmente está vivo. Ele tenta mover seus dedos quando vê as luzes do helicóptero passando sobre o bueiro. O detetive Brian vai conversar com Marcos. Ele pergunta se estava com Annie na noite do furto das joias. Marcos mente, dizendo que não. Mas o detetive sabe que está mentindo. Então começa a convencê-lo a avisar caso Annie apareça na oficina. Nick conversa com sua mãe, mesmo que ela não consiga vê-lo ou ouvi-lo. Ele desabafa sua raiva e tenta desesperadamente chamar sua atenção, bagunçando seu escritório e arremessando uma cadeira contra um vidro. Mas novamente, tudo isso não passou de uma simples ilusão. Alguns minutos depois, Diana desaba no chão e começa a chorar desesperadamente chamando o nome de seu filho. Pete está andando rápido na chuva, novamente como se estivesse sendo perseguido por alguém. Marcos aparece e aponta um revólver para o seu pescoço. Ele diz que está sendo seguido pela polícia, então os dois fogem dali. Pete o leva até a floresta onde jogaram o corpo de Nick. No dia seguinte, Marcos tenta enganar Annie para se encontrar com ela na intenção de ferrá-la. Em vez de ir, a valentona pede que Pete vá em seu lugar. A detetive Kate foi designada para o seguir e observar, mas está muito distraída, e não percebe o garoto se preparando para sair. Nick aparece e tenta chamá-la para ver Pete saindo, mas a detetive não consegue vê-lo. Algo na rua chama sua atenção, e finalmente ela cai em si e volta ao trabalho. Pete se encontra com dois homens, enquanto Annie observa de longe. De repente, Marcos aparece por trás dela com uma arma e a leva para cima. Ele diz para Pete ir embora e avisa que também precisam correr, pois o rapaz está sendo seguido. Acontece que tudo isso não passou de um plano para entregar Annie para as autoridades. Enquanto discutem, os policiais chegam no local e surpreendem a todos. Annie pega o revólver de Marcos e foge por um buraco na grade da ponte onde estavam. Enquanto foge, Nick grita algo para ela que parece a machucar profundamente, o fazendo perceber que Annie conseguiu ouvi-lo. A valentona vai a um clube e vende um anel que pertencia a Marcos para um cara. Depois de receber alguns trocados, ela decide descer até a pista de dança e esvaziar a cabeça. Annie tira seu moletom e seu gorro, revelando seus cabelos longos e sua beleza. Nick a vê de longe e fica surpreso. No dia seguinte, ela vai ao túmulo de sua mãe e pede desculpas. Nick também está lá e começa a dizer como às vezes queria que sua mãe tivesse falecido no lugar do seu pai, pois ela exerce muita pressão sobre ele. O garoto estende sua mão e a coloca no ombro de Annie. Annie diz que sabe que não pode ouvi-lo, mas pede que conte onde está seu corpo. Annie apenas se levanta e vai embora. Ele a segue e os dois chegam até a escola, onde ela coloca dinheiro dentro de um envelope endereçado a Victor e o guarda em seu armário. Nick continua falando e alerta que está morrendo e que não tem muito tempo. Ironicamente, ela é a única que pode salvá-lo. Annie parece ouvir a voz de Nick em sua cabeça e quando ele grita seu nome, ela escuta e se vira, mas não vê ninguém. A valentona está completamente devastada e confusa, andando sem rumo pela escola. Enquanto isso, o corpo de Nick dá mais um sinal de vida e abre os olhos. De volta a Annie, ela se deita em um colchão no meio da quadra de basquete e Nick a faz companhia. Ele passa a mão sobre seu corpo e tenta chamá-la. Ele apaga e acaba dormindo mais que a cama, sendo acordado pelos jogadores do time de basquete da escola. Annie vai até o quarto de Nick e começa a ver suas fotos antigas, o vendo crescer enquanto se lembra de sua infância. Nesse momento, podemos ver os dois criando um vínculo levemente amoroso, mesmo que pareça improvável, ainda mais considerando a situação que passam, onde ele está em seus últimos suspiros, enquanto ela é a razão para isso. Diana, a mãe de Nick, chega de repente e interrompe o momento dos dois. A garota sai correndo da casa e vai direto para a floresta onde escondeu o corpo do garoto. Porém, quando chega lá, percebe que ele não está. Ela investiga e encontra algumas pílulas que viu Pete usando há algumas semanas atrás. Annie vai atrás dele e o confronta. Ele diz que Nick não foi o delator e confessa que ajudou Marcos a mover o corpo dele. A valentona vai atrás do ex-namorado e o embosca em seu carro do lado de fora da delegacia. Ela o leva até a beira de um abismo, onde se prepara para executá-lo. Pete não aguenta mais tudo o que está acontecendo, então se prepara para tirar a própria vida, sem saber que Nick está à sua frente implorando para que não faça isso. Assim que deita em sua cama, sua alma sai do seu corpo e Pete se encontra com a alma de Nick, que pergunta para onde moveu seu corpo. Enquanto isso, Annie pergunta a Marcos a mesma coisa e os dois respondem ao mesmo tempo. Os pais de Pete entram no quarto e o encontram quase sem vida em sua cama. Annie se vira para ir embora e encontrar o corpo de Nick, mas Marcos a surpreende e a acerta com seu revólver. A garota cai no chão, mas ainda tem forças para revidar e ligar para o detetive Brian, o avisando da localização do corpo de Nick e que deixou um envelope em seu armário que deveria ser entregue para Victor. Os policiais e socorristas se dirigem para essa represa onde o corpo do garoto está. Nick chega primeiro e tenta se arrastar para longe da corrente de água que aproximava, porém logo percebe que não conseguirá e começa a se afogar. Os paramédicos chegam na represa e o encontram. Eles percebem que o rapaz está vivo e correm para o hospital. Annie observa de longe e se sente um pouco mais aliviada, mas ao mesmo tempo está incomodada com a dor de seu ferimento, que não para de sangrar. Ela entra no carro e desmaia por algumas horas. De repente, é acordada por um guarda de trânsito, que pede para a garota descer do carro. Annie não obedece e foge, dando início a uma perseguição. No hospital, a mãe de Nick observa enquanto os médicos tentam salvar seu filho. A polícia cerca Annie, apontando seus revólveres para ela. De repente, ela escuta a voz de Nick, dizendo que precisa dela, dando motivação para a garota enfrentar e passar por cima do perigo. Annie larga o carro no meio do nada e vai a pé até o hospital. A alma de Nick a direciona até seu corpo. Quando estava perto do quarto, Diana vê a valentona e a confronta. Nick tenta apaziguar a situação e falar com ela, mas a mãe não consegue ouvi-lo. Annie diz que só quer vê-lo, mas acaba recebendo um tapa na cara da mulher. A garota explica que sabe que ele está ali e pode senti-lo, mas a mãe não acredita. Annie, então, começa a repetir as palavras de Nick, dizendo coisas que apenas ele sabe, como o dia em que a viu lendo seus poemas em seu quarto logo após seu desaparecimento. A garota entrega seu revólver e entra, deitando ao lado de Nick. Ela começa a tocá-lo e pede desculpas enquanto implora para ele não morrer. Annie tira o colar que pertenceu à mãe dela e coloca na mão dele. Ao mesmo tempo que adormece sobre ele, a alma de Nick começa a desaparecer e seu corpo desperta. Quando acorda, chama pelo nome de Annie e diz que ela o salvou. Infelizmente, a garota não resiste e falece. Dias depois, vemos Victor brincando com um avião de brinquedo e Nick aparece para conversar com ele. Ele sugere que enviem uma mensagem para Annie usando o aviãozinho. E esse foi o recap do filme The Invisible. Minha nota para ele é 8 de 10. Ele é bem maneirinho e tem uma história bem legal. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?